Petrobras anuncia investimentos de mais de 980 milhões de reais no sul do estado. O dinheiro será utilizado na construção de um navio plataforma em São José do Norte. Governo do estado lança guia de preservação do meio ambiente destinado aos municípios da Uxu. Boa tarde. A direção da Petrobras anuncia em Porto Alegre, na Fierix, o plano de gestão 2013-2017. Segundo a presidente da estatal, Maria das Graças Foster, as condições para os investimentos, como a construção da plataforma P74 em São José do Norte, serão melhores neste período na comparação com o anterior. A Petrobras pretende investir até 2017 mais de 230 bilhões de dólares. A área de exploração e produção é prioridade para a Petrobras e vai responder por 62,3% dos recursos previstos pelo plano. O índice equivale a 147 bilhões e 500 milhões de dólares. Sai em 2012 com 2 milhões e entra em 2017 com 2,75, são mais de 750 mil barris de petróleo por dia. Isso faz a diferença da financiabilidade do plano. A gente tem clareza do que tem que fazer, para onde tem que ir, onde tem que apertar mais, soltar aqui e apertar mais ali. Então, é um plano com um nível de financiabilidade realmente muito maior do que o anterior. A presidente Foster garantiu que a Petrobras não vai emitir novas ações e que a empresa busca a convergência com os preços internacionais de derivados. O novo modelo de pedagiamento do Rio Grande do Sul será debatido em Caxias do Sul. O assunto será tratado nesta quinta-feira, às três da tarde, em um encontro entre o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e a empresa Gaúcha de Rodovias. Com a presença do governador Tarso Gerro, o evento terá a participação de conselheiros, lideranças e comunidade. A reunião vai apresentar a proposta do governo estadual e debater como devem ser geridas as estradas, reunir contribuições e avaliações dos usuários para definir o funcionamento do novo modelo, a partir de critérios técnicos, políticos e democráticos. O governo do estado já anunciou que desativará a praça de pedágio entre Farroupilha e Caxias do Sul, assim que as concessões encerrarem. A atividade ocorrerá no teatro da Universidade de Caxias do Sul. Um guia de boas práticas ambientais vai orientar os municípios gaúchos na criação de ações para reduzir a poluição do ar e no desenvolvimento de energias sustentáveis. O documento é resultado de um convênio firmado entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a Agência do Meio Ambiente e da Gestão da Energia da França. O guia é ilustrativo, informativo e didático. Na primeira tiragem serão mil exemplares distribuídos para todos os municípios do estado. Cada prefeito e secretário municipal terá uma edição. Ele aponta práticas de boa gestão ambiental para os municípios. Então, por exemplo, nos municípios pequenos do nosso estado, que é a grande maioria dos nossos municípios, ele vai fazer uma apologia, um incentivo grande a que os resíduos orgânicos daqueles municípios, o lixo orgânico, sejam transformados em compostagem. Para quê? Para usar como adubo naquele que é a principal fonte da economia desses municípios, que é a agricultura. Já nos municípios grandes, como o Porto Alegre, ele vai incentivar um tratamento adequado ao lixo, que o lixo possa virar várias alternativas, mas partindo da lógica da reciclagem. A metodologia busca reduzir alguns impactos ambientais. No estudo realizado, foi detectado um grave problema atmosférico no Rio Grande do Sul. Vai fazer com que Porto Alegre, os municípios grandes, enfrentem o problema da poluição atmosférica, a partir daquela que é a principal fonte de poluição atmosférica. Nós temos três bacias aéreas hoje no estado absolutamente saturadas, que é a região metropolitana de Porto Alegre, a região metropolitana de Caxias e a região metropolitana de Rio Grande. E o fator principal de saturação, em torno de 70% em cada uma delas, é a poluição veicular. O objetivo é sensibilizar os gestores públicos sobre as mudanças climáticas. Interligada com a gestão de energia e da qualidade do ar, o guia procura apontar soluções alternativas. O tratamento de esgoto, em larga escala, em escala realmente industrial, vamos dizer assim, é caro. Não tem como negar isso. Agora, tem medidas alternativas para as pequenas comunidades rurais fazer o seu tratamento sem precisar cano, podendo usar, por exemplo, pneu usado como cano. O guia está disponível no site da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, www.sema.rs.gov.br. A presidente Dilma Rousseff sancionou agora pela manhã uma lei que permite aos alunos de escolas públicas fazerem vestibular em universidades federais sem pagar taxa de inscrição. Para ter direito ao benefício, os estudantes devem ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada e também ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Veja depois o intervalo. Porto Alegre terá 150 pontos de vacinação contra a gripe A. A Santa Casa de Misericórdia está com a emergência para convênios e particulares lotada. No início da manhã, 31 pacientes ocupavam a emergência adulta, que dispõe de 14 leitos. A assessoria da instituição divulgou o comunicado pedindo à população para procurar outro serviço nas próximas 48 horas. Os planos de saúde com número superior ou igual a 100 mil beneficiários têm até 180 dias para criar ouvidorias. Já o prazo para as empresas com menos de 100 mil é de um ano. O objetivo é reduzir conflitos entre clientes e operadoras. As operadoras de planos de saúde serão obrigadas a implantar ouvidorias próprias para atender aos beneficiários. A norma já foi publicada no Diário Oficial da União. A ouvidoria vai ser, como o nome diz, ouvir reclamações do seu cliente, ter autonomia para encaminhar soluções e poder decisório para encontrar soluções. Evitando que o cliente possa recorrer, quando não atendido, a um PROCON ou mesmo o Poder Judiciário. No ano passado, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, suspendeu temporariamente 396 planos de 56 operadoras que não cumpriram prazos máximos para marcação de exames. Essas ouvidorias, elas vão ter o poder de resolver os problemas? Ela veio com esse objetivo de fazer cumprir normas legais que eles não estão cumprindo, principalmente prazos de atendimento de consultas, cirurgias e outras coisas. As ouvidorias vão ter que responder às solicitações dos clientes em um prazo máximo de até 7 dias. O Rio Grande do Sul tem 18 operadoras de saúde e de medicina de grupo. Além delas, existem cooperativas e seguradoras. A Associação de Medicina de Grupo no Estado comenta sobre a exigência. Eu não vejo, assim, ó, vamos só transformar SACs, né, serviços de atenção ao cliente e relações ao cliente, os RCCs, para ouvidorias. Um estudo revela que o consumo de álcool entre as mulheres cresceu 52% em seis anos na região sul. O Levantamento Nacional de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São Paulo apontou ainda que a ingestão em até duas horas de pelo menos quatro doses de bebida entre as mulheres, ou cinco entre os homens, diminuiu para eles e cresceu para elas. Na região sul, esse padrão de uso caiu 12% entre os homens. No entanto, cresceu 25% entre as mulheres. O aumento na renda da população pode ser uma das explicações para esse cenário. A vacinação contra a gripe A terá campanha massiva no período de 15 a 28 de abril em todo o Estado. Serão 1.800 postos. Em Porto Alegre, a população contará com o serviço em 150 postos. O protagonista da campanha é o escritor Luiz Fernando Veríssimo. A partir da próxima segunda-feira, dia 15, inicia a campanha de vacinação contra a gripe A. Ao todo, serão disponibilizadas gratuitamente 3 milhões e 100 mil doses para o Rio Grande do Sul. A meta é vacinar 87% da população gaúcha contra os vírus influenza A e B. A prioridade da rede pública de saúde é imunizar o público mais vulnerável a contrair a doença. A partir deste ano, vão ser vacinadas também as pessoas portadoras de doenças crônicas. E as mulheres que tiveram bebê apenas 45 dias. A cada campanha já vem sendo imunizadas as pessoas com 60 anos ou mais. gestantes, crianças de 6 meses a 2 anos de idade, profissionais de saúde e população indígena. Os grupos conselhados prioritários, eles são mais vulneráveis a contrair a gripe e desenvolver complicações. Tipo pneumonia, otites, que muitas vezes levam esse indivíduo ao hospital e até eventualmente ao óbito. Então a vacina, ela é uma vacina muito eficaz, ela protege contra as complicações, evita internações e evita óbitos. Na capital, quem ilustra a campanha de vacinação é o escritor Luiz Fernando Veríssimo, que foi infectado pelo vírus influenza e ficou 21 dias internado. Hoje eu estou literalmente vacinado. Se você pertence aos grupos prioritários, vacine-se no posto de saúde mais próximo. Secretaria da Saúde. Governo do Estado. Para evitar novos casos em 2013, o Ministério da Saúde vai iniciar a campanha um mês antes, já que para fazer efeito, a vacina leva de 15 a 21 dias. Assim, nos meses mais frios do ano, a população já estará imunizada. As pessoas normalmente toleram muito bem essa vacina, mas se elas têm histórico de alergia ao ovo de uma forma importante, a gente chama choque anafilático, a pessoa passa mal, tem que ir para o hospital, ela não deve fazer essa vacina. Só uma correção, a campanha contra a gripe A será do dia 15 a 26 de abril. Uma última informação, a maior parte das casas noturnas historiadas pela Prefeitura da capital, com uma força-tarefa iniciada após a tragédia em Santa Maria, foi interditada. A equipe do município visitou mais de 120 estabelecimentos. 73, quase 60%, precisaram ficar sem funcionar até regularizar a segurança em relação a incêndios. 28 locais foram inspecionados devido a denúncias ou reclamações da população. O número de estabelecimentos em condições de reabrir subiu para 25.